Vamos Juntos Brasil, né, e Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, Lula Alckmin, Coligação Brasil da Esperança. E eu acho que é bem o mote da campanha, eu acho que o Lula optou por uma campanha positiva, né, é uma coisa que dá para perceber que o programa foi feito de uma maneira muito séria. A hora que você for descendo, você vai ver que na primeira etapa tem esse resuminho que parece aqueles resumos de publicação científica, né, que é o resumo do ponto de partida da campanha, mas depois, a partir desse Vamos Juntos pelo Brasil, há um diagnóstico do país, item por item, quais foram as perdas, quais foram as, o que que o Brasil perdeu, quais são os problemas, quais são os gargalos, quer dizer, você vê, primeiro eles têm esse que parece um resuminho de publicação científica, que está lá, essa é a coligação, é uma apresentação, né, da candidatura. E aí, a partir daí, o programa começa a detalhar quais são os problemas que o Brasil enfrenta e por que que enfrenta esses problemas, para depois ele fazer todo esse compromisso com a solução. E uma coisa que eu já trago, assim, que é uma coisa importante para a gente considerar, é que, assim, né, gente, lembrando que Lula foi preso, teve o golpe, né, e naquela época, o pessoal não estava muito disposto, né, a falar, pô, o PT está aí, né, vamos, vamos, vamos apoiar. Não, o PSOL, né, vários partidos aí esperaram realmente o ano eleitoral, então, é muito complicado, assim, é muito contraditório querer uma questão estruturante, mas sempre se apoiar na lógica eleitoral, né, nos momentos, né, do aperto eleitoral, para tomar uma atitude e falar, é nós, estamos juntos. Então, isso é uma coisa que eu acho importante apontar, né. Então, o Brasil precisa resgatar, ponto um, né, precisa resgatar a esperança, e aqui é isso que a professora falou, né, teve falando o que foi perdido, né, o que está em jogo, né, o que está em jogo. Aí, eu acho que até, em relação aos outros partidos, é uma coisa meio padrão, né, da centro-esquerda para a esquerda, é uma coisa que, acho que a maioria deles vai pontuar, né. Sim. Aí, fala da questão da política econômica, né, dos setores estratégicos privatizados, bancos públicos, políticas sociais que foram destruídas, né. Então, ó, diante dessa situação, o primeiro e mais urgente compromisso que assumimos é com a restauração das condições de vida da imensa maioria da população brasileira. São esses brasileiros e brasileiras que precisamos socorrer, tanto por meio de ações emergenciais, quanto por meio de políticas estruturantes, desde o primeiro minuto de um governo que será eleito para reconstruir o Brasil, superar a crise presente e resgatar a confiança no futuro. Beleza. Temos compromisso com a defesa da igualdade, da democracia, da soberania e da paz. Respeito ao resultado das urnas, né, e aí isso aí já é uma coisa para bater nas coisinhas do bozo, né. Protagonismo global pela democracia, né, colocar o Brasil pela paz, que é uma coisa meio vaga, mas enfim, né. E autodeterminação dos povos. Desenvolvimento e autodeterminação. É importante isso, né, protagonismo global, desenvolvimento, né. É, e se você pensar na ação do Itamaraty antes do governo bozo, você vai perceber que o Brasil sempre se colocou como fiel da balança e como mediador em conflitos. Então, quando ele fala pela paz, é uma coisa bem mais ampla. Não é só a paz social aqui, ou a pacificação dessa violência que está na sociedade brasileira. Quando ele coloca a paz nesse contexto de desenvolvimento e autodeterminação dos povos, é porque o Brasil pretende votar as mesas de negociação mundial como mediador. que foi o papel que o país sempre teve, desde a fundação das Nações Unidas, lá com o pessoal, o Afonso Arinos, o outro lá, o Aranha. Os diplomatas brasileiros têm essa tradição. Então, eu acho que é bem por aí, é para dizer que a diplomacia brasileira voltou. Uma política, uma, é, como que é, ativa e altiva. A gente resolviu essa questão da Ucrânia com a Rússia com uma cervejinha. É tipo isso, né. E é isso, gente, vamos ser justos aqui. Quando a gente fala de Itamaraty, né, meu, isso é uma tradição brasileira que precede o PT, inclusive. Com o PT que a gente teve uma, né, uma chegada aí enquanto sexta economia. Sexta economia não, né, mas importância global real mesmo. Agora, isso aí é uma coisa que realmente, o Bozo é inacreditável. Se bem que uma das, a única coisa que eu achei que o Bozo fez certo foi manter a neutralidade de Itamaraty na questão Rússia. Naquele dia eu fiquei muito tensa, eu falei, meu Deus, cara. Ou ele vai xingar o Dilson, ou ele vai xingar o Putin, e de qualquer forma estamos fodidos, tá ligado? Bom, vamos lá. Desenvolvimento Econômico Sustentável com Estabilidade. Oi, meus amor, tudo bem? Já deixou seu like, Lin? Agora você pode também ser membro, deixar um valeu, compartilha esse vídeo e me fala aí o que você achou. Quero saber o que você tá pensando. Este aqui é o canal Talita Cabral TV, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Tamo junto. Beijo. Fui. Tchau.